Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o link lição de casa, sobre as atividades do quinto ano. O link lição de casa hoje, ele traz nas atividades adaptadas, todas elas têm uma adaptação para os alunos com deficiência, tá? Então, todas as matérias lá no começo da nossa atividade, vocês encontrarão um link com as explicações e como as atividades devem ser desenvolvidas. Prestem bastante atenção que as atividades estão bem legais. Na nossa atividade de língua portuguesa essa semana, nós teremos o poema O Menino Azul, de Cecília Meirelles. Eu vou ler a primeira estrofe do poema para que vocês tenham a ciência de que ele é um poema tranquilo e muito fácil. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso, que não corra e nem pule, mas que saiba conversar. E aí vocês darão a sequência e responderão as atividades que seguem, ok? Nas nossas atividades de matemática, essa semana elas estão focadas em divisão, tudo bem? Lembrando mais uma vez, nós teremos lá várias questões de matemática, algumas que envolvem dinheiro, outras que envolvem números normais. Prestem bastante atenção, todos eles são relacionados à divisão. Treinem bastante e sempre com paciência. Lembrando que a divisão, a gente sempre começa da casa de maior número para menor número. Então nós começamos da centena, depois para dezena, depois para unidade. Prestem muita atenção que lá na chave, essa ordem ela se inverte. Ela vem dezena e unidade, tudo bem? Tomem muito cuidado, prestem bastante atenção nas ordens dos números, senão vocês podem acabar fazendo a conta errada. Ciências humanas, geografia. Essas atividades dessa semana, ela fala sobre migração, ok? A migração, ela é um assunto muito importante, ainda mais no momento que a gente vive. Nós precisamos sempre pensar o que leva as pessoas a migrarem de um local ao outro. E é nesse intuito que a nossa Secretaria de Educação traz a atividade essa semana. Nós temos diversas situações que levam as pessoas a migrarem do seu país ou cidade origem para outros países ou outras cidades. Nesse caso, nós temos alguns pontos que falam quais são os principais motivos pelas pessoas quererem migrar, ok? E aí nós temos motivos religiosos, motivos psicológicos, motivos sociais, motivos econômicos, motivos políticos e motivos ambientais, tudo bem? Leiam o texto com bastante atenção e aí vocês conseguirão identificar algumas situações. Por exemplo, se uma família, ela vive em uma cidade onde a parte econômica está muito difícil, ela não consegue trabalho, ela não consegue manter a família dela, ela busca migrar para uma cidade onde ofereça maiores condições, certo? Nós temos também os motivos políticos. Alguns países vivem em guerra. Então, os moradores desses países, as pessoas desses países, elas acabam fugindo desse país por conta das guerras, por conta dos conflitos, para poder salvar a própria vida. E aí lembrando que todas as pessoas que migram de um determinado local, cidade, país, eles sempre precisam ser muito bem recebidos para onde eles vão, né? Com muita atenção e com muito cuidado. Talvez na sua escola, na sua sala, você tenha algum aluno que migrou de algum outro país, de alguma outra cidade e é nesse intuito que a nossa atividade, ela vem. Ela vai perguntar para você questões como essa. Se você sabe de alguém que veio de uma outra cidade para a sua, se você conhece alguém que veio de outro país, prestem muita atenção, é uma atividade muito gostosa e prazerosa de se fazer. Tudo bem? Agora, algumas diquinhas para vocês, pessoal. Aqui eu trouxe seis dicas para vocês cuidarem da sua máscara de pano. Lembrando que a gente continua em isolamento social e que nós temos que, toda vez que sair de casa, utilizar a máscara para se proteger. Tudo bem? Então, eu trouxe para vocês seis dicas importantes sobre o uso da máscara. Mantenha a máscara higienizada corretamente. Então, sempre lembrando de lavar a máscara, manter ela limpa. Nós não podemos usar a máscara por muito tempo sem higienizar. Então, o recomendado é que a gente use durante duas horas a máscara, a máscara, certo? Corrida. E depois a gente troca essa máscara. Isso é muito importante, porque senão pode não adiantar nada você estar com a máscara. Troque a máscara sempre que ela estiver úmida ou suja, ou a cada duas horas. Ao chegar em casa, não deixe a máscara em qualquer lugar. Coloque-a para lavar. A máscara deve ser lavada separadamente das outras roupas. Lembrando que esse é um vírus que ele pode estar ali na umidade da máscara e ele pode passar para os outros objetos. Então, todo cuidado é pouco. Não compartilhe a sua máscara, ainda que ela esteja lavada. Lembrando que quando ela toca na nossa mucosa, na nossa boca, na nossa saliva, se eu compartilho, eu passo para o próximo vírus. Jogue fora a máscara se ela tiver danos. A máscara, ela não pode estar rasgada, ela não pode estar manchada, porque tudo isso pode deixá-la frágil, tá pessoal? Então, muita atenção, todo cuidado é pouco. A próxima dica que eu trago para vocês é a dica sobre como lavar as mãos, ok? Então, água e sabão é o que a gente precisa para poder higienizar as mãos. Esfregue as palmas, na sequência esfregue entre os dedos, lave cada dedo, tudo bem? Lave as costas da mão, que é essa parte, e depois lave os pulsos. Lembrando que toda essa atividade, ela deve ser feita e repetida para que alcance o melhor condicionamento das mãos de limpeza, tudo bem? Pessoal, a quarentena não acabou. Então, mantenham-se em isolamento social, só saiam de casa quando for necessário e quando sair, use máscara, ok? Todo cuidado ainda é pouco. Eu sou o professor Tiago, diretamente aqui da Secretaria de Educação de Itapevi. Obrigada.